Oh man Oh man Oh man Iiii Nice Boa xD Achei fácil esse gol F**k Man Oh Oh F**k Nice Eu meio que to To treinando pra melhorar a velocidade Cada gol que faz Que eu faço eu tomo Eu tento subir e descer a escala da guitarra Tô conseguindo Só que eu to errando algumas notas Calma e rapida P*** Oh shit, Recoelho! Gol contra! Puta! Puta merda! Ah, velho! Apesar de... Apesar de... Merda! Não! Nice! Nice! Ah! Apesar de... ... 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 É isso mesmo. Porra. É isso! Da licença um pouco Beleza Suprei errado Irrado cagar multi Deco Monteiro Nossa eu odeio tanto o Shadow Porra não te perde a dividida não A desividida É bem suado É bem suado Shadow BUM Oh shit Jai Nule Pega Sai, não, não Ah Uh 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 Boa! E há de cagar, mochi! Quero ver, mochi! Sai! Ah! Cruzei! Ah eu! Boost! Sai dai! Sai dai, Monteiro! Oh Monteiro! Deixa eu pegar o Boost! Ah Monteiro! Tô sem Boost! Uh! 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 Boost! Aqui! Ah, mano! Cool! Nice assist! Assiste. Vai. Toma a defesa. Pô. Pô, Montero. Aí é foda. Go, shiriboy. Gol. Nossa, ainda bem que não foi gol. Nossa, ainda bem que não foi gol de novo. Ah, eu errei! Merda, merda m. Merda m. Ah, 2 a 1, bosta. Siliboy Aaaaaaah Go Uhuuu I I I I I I I I Oh Shit Oh Shit I Oh I Errou o aereo Oh Errou Errou de novo Errou de novo Errou Oh Errou Boa Errou de novo Errou de novo Errou Gol, talvez E ajeitei pra eles, nice Oh Nice PH Oi 14x0 pra mim Ai Não Tirei F*** F*** Oh Errei a bola Ah Você é uma piranha Safada Gol Eu não consigo Gol contra Nossa senhora Já ganhei demais Fiz o cara fazer gol contra Espinho duas vezes seguidas Opa 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 Bosta 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 Aaaaah Jogue ben Olha meu chassis Viu? Agora eu vou embora, fala. Não. Por que você não me fala? Tem um carro do Brian O'Connor. Brian O'Connor.